Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Visita Record, sábado à tarde, é tão bom estar com vocês. Está tudo bem em casa, família, os amigos? O importante é a saúde, estar bem para poder curtir a vida e, principalmente, o nosso Visita Record, que hoje está pura aventura. Vamos começar por um passeio de balão por Araçoiaba da Serra. Gente, que coisa mais linda esse passeio delicioso. Acordei três e meia da manhã para fazer esse passeio, para mostrar para vocês as belezas daquela região. Bom, também vamos mostrar as curiosidades do mergulho. Se você quer realmente estar mais próximo de Deus, nada melhor do que entrar no mar e mergulhar. E se você tiver a técnica, então, aí você vira praticamente um golfinho. Tudo começa a partir de agora com muito amor e carinho. E você é o meu convidado especial. Meus queridos amigos, olha onde eu estou dentro de um balão, me preparando para um grande voo aqui em Araçoiaba da Serra. A produção descobriu que aqui é possível você voar de balão, descobrir tudo sobre o mundo dos balões. E é o que a gente vai fazer agora e para compartilhar com vocês. Eu estou igual uma criança aqui, feliz da vida, dentro desse envelope que está sendo preparado. E olha que ele é gigante, mas não é o maior não, é um dos menores em termos de balão para a gente voar. Para você ver o tamanho do negócio. É gigantesco, é simplesmente o máximo. Vem comigo! Bom, o balão está pronto para voar. Vou entrar aqui no sexto do Rubens, que é octacampeão brasileiro, ou seja, oito vezes campeão de balonismo. É um nome respeitado, é notoriedade no assunto de balonismo no Brasil. Também tem experiência internacional. Sempre é bom a gente poder fazer um voo com pessoas de grande experiência, né, Rubens? Ah, obrigado pela força. Você está bem, meu querido? Estou. A gente fica um pouco tenso no começo, né, Rubens? Ah, sim. Muita gente fica, né? E muita gente fala que tem medo de altura, mas depois que decola, o nosso voo aqui inicial vai ser assim, nós vamos decolar, ficar da altura das árvores, o pessoal se ambientar com altitude. E aí depois a gente sobe para ver o visual e volta a descer e fica fazendo o contorno da região. Esse inflar aí do envelope, né, que a gente chama de balão, leva quanto tempo? Olha, a normal de 15 a 20 minutos para a gente fazer o balão ficar em pé do jeito que está agora, para fazer a decolagem. O balão, a gente vai voar agora de manhã, que é o tempo ideal, mas dá para voar à noite também? Dá para fazer um voo noturno, dependendo se você conhece a região e geralmente a gente já fez algumas vezes na lua cheia. E também tem um outro voo que a gente decola quando estiver escuro e pousa quando está claro. Então, porque o voo é visual, né? Quando você voa com o balão, dá para sair e chegar no mesmo lugar? Não, não. O destino a Deus pertence. É isso, a gente brinca que o pouso vai ser no Só Deus Sabe. Mas é assim, como a gente já voa nessa região faz muito tempo, a gente já sabe a direção do vento, onde mais ou menos vai pousar e tudo mais. Tem épocas do ano que você decola com uma direção de vento baixa, sobe a mil metros, pega o vento ao contrário e você às vezes consegue pousar no mesmo lugar que você decolou. O Rubens é tão apaixonado por balão que ele está na profissão há muitos e muitos anos e além de pilotar, ele também fabrica o cesto e a lona, que é o chamado envelope. Ô Rubens, me diga uma coisa, paixão é tanto que agora até fabricante você é. Não, foi assim, foi no começo, quando eu me interessei por balão, não tinha isso no Brasil. E era muito caro a importação, isso em 1982, 83, sei lá, mais ou menos isso. E aí o que aconteceu? Eu resolvi fuçar isso e comecei a fabricar o balão. Foi em 89 a gente fez o meu primeiro balão. E aí montei uma fábrica de balões infláveis e assim por diante. A gente faz o cesto, faz toda a estrutura, o envelope. Por exemplo, esse balão, ele tem 640 pedaços cortados e depois costurados. Depois você costura ele por gomos e de entre os gomos você coloca as fitas de carga que está segurando a gente. Que se eu mostrar aqui, vocês vão ver. Tem os cabos de aço aqui, que são presos nas fitas que dá para ver ali a diferença do azul para o preto. Que segura a gente até lá em cima. Esse aqui, apesar de muito grande, ele não é o maior? Não, esse é um pequeno. Esse é um balão de competição. E que é uns 2 mil metros cúbicos. O balão grande tem 5 mil metros cúbicos, mas não é que ele é o dobro de tamanho. Ele é um pouco maior, mas ele é mais gordo. Se eu estiver sobrevoando e começar a vir um monte de pássaro, tem algum problema? Lógico que não, não tem problema nenhum. Está bonito até, né? É. Tecnicamente falando, é assim, você tem um Equador. Se você tiver rasgos acima do Equador, que é onde te sustenta, aí é meio perigoso você continuar voando. Mas como você pode ver aqui por dentro, você tem várias fitas que seguram o rasgo. Se tiver um rasgo, o rasgo não propaga toda a extensão do Equador até lá em cima. Então ele vai parando nas fitas. Aí o que você vai fazer? Você vai gastar mais gás e você pousa rapidamente. Se você tiver rasgos do Equador para baixo, não tem problema nenhum. De repente você está voando, teve um pouso que você não conseguiu chegar, tinha uma árvore seca, o balão rasgou na lateral, você pode continuar voando que não tem problema nenhum. Qual é a diferença do balão a gás e do ar quente? Vamos lá. O balão a gás é o balão igual uma bexiga de criança de aniversário. Ele tem o gás interno, você amarra ele no cesto e esse cesto está cheio de bexiga, desculpa, cheio de sacos de areia. Aí quando você tem esse equilíbrio que você põe o gás dentro da bexiga do balão e a quantidade de areia, ele vai estar equilibrado. Aí você pega com uma pazinha, tira um pouquinho só de areia, ele decola e vai embora. Esse balão tem uma autonomia às vezes de dois, três, quatro, cinco dias. Existe uma competição na Europa. Caramba! É, que você chama Gordon Bennett, que é uma competição de balão a gás. E às vezes você decola na Espanha e vai parar na Lituânia, ou vai parar na Romênia, na Grécia. E é uma competição que é uma coisa muito legal de se acompanhar também, você vê pela internet. Porque eles levam um logger e você sabe a altitude, a velocidade e aí tem várias entrevistas. Os caras mandam a entrevista do cara voando, às vezes, numa altura de 10 mil metros, sabe? Com oxigênio e assim por diante. Você ultrapassa as nuvens. Com certeza. E tem o balão a ar quente, que é o balão moderno, que é esse que você vai ver. Que depois que a gente voar, eu vou embrulhar tudo bonitinho, guardar, botar na picape e ir embora. Sabe? É uma coisa... Autonomia de quanto tempo? Então, essa autonomia, normalmente, aqui no Brasil, é de duas horas. Mas no voo que a gente leva as pessoas para ver esse visual maravilhoso da Eraçoiaba, ele dura 45 minutos a uma hora, porque a gente deixa mais um pouco de gás para qualquer eventualidade que a gente não conseguir pousar num lugar ou outro, a gente continuar um pouco mais e pousar mais para frente e assim por diante. Que combustível que é usado aqui? O combustível que a gente usa chama gaspropano. Existe o propano e o butano. O butano é o de cozinha, que não tem pressão, que é a hora que vocês ligam o fogãozinho. Você viu aquela chaminha? E o propano, que a hora que você liga, faz essa... Essa chama de mais de 6 metros de altura, que é para aquecer o ar quente, para a gente dar sustentação e decolar. A gente percebe que é uma estrutura gigantesca, né? Tem base de preço? Quanto custa um balão? Varia muito, tá? Hoje, um balão completo, você vai pagar de 80 a 100 mil reais. E um balão, assim, desse tamanho, um balão para duas a três pessoas. Completo, tudo novo. Mas hoje, a gente tem muitos balões, vamos dizer assim, usados, né? Então, você consegue comprar um maçarico já usado, um cesto usado. Mas aí depende de como estão as condições. E um balão, por exemplo, para levar seis a oito pessoas, você vai gastar uns 180 mil reais, 150 mil reais. Ou seja, gente, e outra coisa. Para levar, você precisa estudar. E é o que o Rubens também promove na sua escola de balonismo. É fácil se tornar um piloto? Ah, depende da vontade da pessoa. Tem muito tempo? Como é que é? É assim. Tem um brevê também? Então, a gente tem a escola de balonismo. E o brevê é tirado depois de 16 horas de voo. Às vezes, tem pessoas que voam com, voam melhor, que tiram o brevê com 14, 15. E às vezes, tem pessoas que tiram o brevê com 20, 25. Depende da habilidade, depende de como o cara pega a sensibilidade para fazer o voo de balão. Você estava falando que você compete, né? Eu queria saber como é que é o Brasil. Como é visto o Brasil nessa questão da competição de balonismo, se comparado com outros lugares do mundo? Olha, faz 20 anos, mais de 20 anos, que eu represento o Brasil lá fora em competições mundiais. Eu sou octacampeão brasileiro de balonismo, tricampeão paulista. E isso a gente vem acumulando esses títulos com o apoio de, às vezes, alguns patrocinadores, com certeza. E, às vezes, com a força de vontade de participar, porque a gente brinca que tem o bichinho do balão que morde a gente e a gente quer entrar nas competições, quer acontecer, quer voar. E isso é tão grande que a minha família inteira é piloto. Eu tenho um casal de gêmeos que tem 25 anos, que moram na Alemanha. Eles estão voando lá, eles trabalham com balão. O meu filho mais velho, que tem 28, também é piloto de balão. Já foi vice-campeão brasileiro. Está começando a colecionar os títulos. A minha esposa, Marina Calusdian, também é pilota de balão. E, resumindo, a gente gosta muito da parte esportiva. E que, junto com a parte comercial da venda de balões em Flávez e a Venha Voar, que faz os voos aqui em Araçoiaba, a gente leva essa vida maluca aí. Vamos ver agora se é maluca ou é maravilhosa, porque chegou a hora da gente entrar no sexto e partiu. Vamos voar, é isso? É isso aí. Quanto tempo de voo nós vamos ter? Vamos ter uns 45 minutos de voo. Venha voar com a gente. Venha voar agora. Então vamos nessa, gente, conhecer um pouco das curiosidades e das belezas de Araçoiaba da Serra. Começamos a nossa aventura. Bom, a gente está começando a sobrevoar uma das regiões mais interessantes aqui próximas de Sorocaba, que é a Araçoiaba da Serra. Já nesse começo de voo, a gente começa a ficar realmente emocionado. Rubens, por que a região de Araçoiaba da Serra? Para mim, é a região mais bonita, mais próxima de São Paulo para fazer um voo de balão. Parece que você está na Europa. São pequenos morros com vales, muitos bosques e muita água, muitos lagos. Eu vi que você ficou um pouco tenso, né, Alex? Porque é assim, o efeito do balão, ele é retardado. Então, até você aquecer essa massa de ar quente toda para ele dar o retorno para você, para você não pegar uma árvore como você acabou de olhar aí para baixo... Eu fico olhando que o balão está caindo, né? Ou seja, ele liga aqui o maçarico e a gente começa a subir. Ele dá potência nos motores. É como um carro mesmo, né? É, você faz o quê? Você faz um aquecimento dessa massa de ar, porque quanto mais quente dentro, mais menos frio fora. Então, ele te dá sustentação. É a diferença de temperatura. Gente, isso aqui é demais, gente. Dá vontade de chorar, sabia? Olha o charme dessa cidade, em volta com todo esse verde maravilhoso. Temos o Morro de Ipanema lá em cima, né? Famoso Morro de Ipanema. É, um dos atrativos no nosso voo de balão aqui, que a Venha Voar faz, é esse detalhe do voo perto do Morro de Ipanema. É uma coisa muito bonita, muito assim... É um diferencial, porque você olha todo esse plano, né? Com esses pequenos morros e, de repente, essa montanha, né? Vamos dizer assim, na sua frente. A gente está sobrevoando aqui nesse momento. Pena que hoje o sol não saiu. Nós estamos com um pouco de nebulosidade, né? Isso. A previsão hoje tem esse teto um pouco baixo, está com um pouco de nuvens, mas a condição de segurança é perfeita, porque tem pouco vento e isso favorece o voo de balão. Por isso que a gente voa na parte da manhã bem cedinho, que são os horários que os ventos são calmos e ainda não houve a troca de calor com a terra, então formando as inconstantes de ventos fortes. Púbio, você conhece vários lugares no Brasil. Podemos dizer que aqui é um dos lugares mais bonitos do Brasil para se voar? O mais próximo de São Paulo é um dos lugares mais bonitos que tem no Brasil. Eu já voei em vários lugares, vamos dizer assim, que fizemos voos aventura. Então, nos cânions do Itaimbezinho, Fortaleza, eu já voei na Serra da Bodoquena, mas aí são voos meio que especiais, entendeu? Ali demandam um planejamento e assim por diante. O balonismo é uma prática segura, tanto para quem é esportista ou para quem está passeando? Sim, com certeza, desde que você respeite a natureza, né? Porque a gente sempre precisa das condições ideais climáticas para você fazer um voo com segurança. Outra coisa importante é você ter os acessos para o pessoal do apoio chegar em você. Isso significa, uma das perguntas que eu tenho certeza que você vai fazer, a gente volta pelo mesmo local de decolagem? Não. Então, a gente brinca que onde a gente vai pousar, só Deus sabe. Então, mas é assim, como a gente está acostumado a voar na região, a gente já sabe, através da previsão do tempo, todas as direções de vento. Então, mais ou menos, a gente já sabe em que local vai pousar. Olha que bacana a manobra que o Rubens está fazendo agora, chegando pertinho das árvores. Aqui não tem erro, gente. É muito bacana. Que legal essa sensação, né, Rubens? É, o que eu mais gosto de fazer é ficar tirando fininha das árvores. Bom, agora a gente está no centro de Araçoiaba da Serra. Idadezinha pequenininha, charmosa. Tchau, tchau, tchau. Rubens, tem um lugar específico que você determina para parar ou vai de acordo com o tempo? Vai de acordo com o vento, as direções, mas eu estou tentando manobrar para chegar em um lugar legal para pousar. Gente, vocês estão vendo o pessoal correr a equipe de solo, né, preparado para receber a gente. Eles estão fazendo a manobra agora, vem encostar. Estamos chegando, meu Deus do céu. Olha que pouso espetacular. Gente, que pouso é esse, Rubens? É, mandou bem, hein? É a equipe também. Parabéns aí, equipe maravilhosa. Qual é o nome dos meninos? O Edu e o Bruno. O Bruno, valeu, Brunão. E tem o Edu, mostra o Edu ali também, você vai ficar bravo com a gente, ó. Nossa, que boa, louco. Esse pouso, eu já andei de balão, não queria falar para você, mas realmente o cara aqui mandou muito bem. Isso aqui foi praticamente... Gente, eu nunca me aterrizei de forma tão tranquila, gostosa. Realmente, Araçoiaba da Serra surpreende. Mas o mais importante não é só o tempo, né? É o piloto. Deixa eu aproveitar aqui para despedir, para agradecer, para agradecer toda a equipe aqui, maravilhosa. O Rubens tem voos aqui aos finais de semana, que você pode contratar para você fazer. É tranquilo para a família toda. A experiência, a gente sabe que é única, não precisa nem falar, né? E como é que as pessoas fazem para poder se programar, para poder ter essa experiência que nós estamos tendo, Rubens? É o seguinte, o voo de balão é um voo super tranquilo, super, assim, gostoso. Muita gente pergunta, ah, mas qual a sensação? Eu digo, ó, só voando para você sentir o que é. Não dá para transmitir a sensação do que é um voo de balão. E vocês podem entrar em contato com a gente, na venhavoar.com.br ou nos telefones 8425-2222. Vou repetir. 11-8425-2222. Tem o WhatsApp e também o 9-8335-4600, que também é o WhatsApp. Ô, Rubens, você realmente é da antiga, né, Rubens? Hoje está tudo na tela, é só entrar no Facebook e pronto, já tem tudo lá. Também. São 30 anos de voo. Vai ser que eu não faço o quê? Oito vezes campeão brasileiro de balonismo, professor da ANAC, é isso? É, eu sou examinador da ANAC e instrutor da ANAC também. Ou seja, você tem um voo 100% garantido, tranquilo, para você poder curtir as beldades da natureza dessa região lindíssima que é da Araçaba da Serra, onde o Rubens é o único que sobrevoa esta região. É isso mesmo. Venha voar com a gente. Venha voar com a gente. É um bom nome, adorei, viu? Parabéns. Muitíssimo obrigado. Adorei. Até o próximo. Muitíssimo. 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 Legenda por Sônia Ruberti